aqui ó é a bomba que vai vai ligar essa bombinha é passar na mangueira aqui que vai tá fazendo a ligação na hora que o povo funcionar eu volto para gravar para vocês e agora tem ligado e para fazer o teste talvez vai estourar em algum lugar a gente colocou alguns lá para testar para ver se vai dar certo vamos ver né E aí 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 e deixa para ver até quando eu não aguento aí E 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 agora tem que só molhar a terra né esperar dar uma olhada boa na terra para poder se amigar a semente do o João tava é esperando as emendas chegar para ele terminar de conectar aqui a irrigação aí é vai terminar de conectar e vai plantar o que for umдуinho João Tá bom E aí 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 Esse aqui é o que se chama de microespessor? É. É mais barato de... De irrigação. De irrigação é mais barato. 3 reais já. E essa emenda aí? Que emenda é essa que você tá usando? Essa emenda rosqueada. Ah, tá. Ela é... Prática demais. Você acha que vai caber quantos quilos de amendoim aqui? Não tem nenhuma base certa não, viu? Tem que saber. Vai ter que plantar a paveta primeiro. É. Se não chegar, mas dá melhor um quilo. Um quilo? Pessoal aqui, vocês podem ver aqui, ó. É... Ali, ó. Final da roça aqui sim. Até... Aqui do outro lado aqui. Até nessa... Até onde é que tá esse matinho verde aqui, ó. Nessas árvores aqui, mais ou menos. É mais ou menos 100 metros, né? E... Só que não vai dar pra mostrar pra vocês não. É... Ah, tá. Vou ver qual das árvores. Aqui, ó. Tá vendo? A ponta dessa árvore aqui. Daqui até... Um pouquinho pra lá ali, ó. Até nessa árvore aqui. Mais ou menos 100. Então... É 100% da 1 hectare. Não é isso, João? É. Aí... Ele... Nesse 1 hectare dele aqui, que ele... Tá mexendo. Ele já plantou muita coisa. Isso aqui pra dentro aqui, tá tudo cheio de abóbora. É... Tem muita abóbora grande. Abóbora tá dando muita abóbora ainda, que... Aqui é irrigado, né? Ele... Quando desligar a bomba aqui, o milho... É... Molha todo aqui. E agora ele tá preparando esse pedaço aqui pra... Pra plantar no amendoim. Aí na hora que... O João for plantar aqui agora, ó. Aí pessoal, acabou de... Dejeitar aqui os... As pessoas, né? Já tá molhando. Aí daqui a pouquinho ele vai tá... Plantando... O amendoim aí... É... As pessoas que ele tá usando, ele joga 3 metros de... Do centro. 3 metros. O outro também. 3 metros. Então molha bem, né? Aí a água, igual eu falei nos outros vídeos. Meu tio fez aquela caixa lá. Aí liga a bombinha. E molha tudo aqui. Aqui pra... Pra quem gosta de plantar, né? As terras aqui são tudo planas. Dá pra você plantar o ano todo nesse sistema aqui, ó. Colher de tudo que você precisa. Cigarrinha, tio? É... Cigarrinha e o grilo também, né? A trislação que eu saio aqui. E... Tá um pouquinho... Tá um pouquinho fraco. Mas ele vai dar um mito. Só a galinha dá. Ah, mas tá bom, né? Que já vira carne, né? Ovo, né? Não, tá bom demais. Então, pessoal, é... É... Não é quantidade de terra que faz produção, né? É se organizar o que você tem. Aí, pessoal. Mendoim. O João tá dando uma limpada ali pra poder... começar a plantar. Ele vai fazer as covas e eu vou jogar o mendoim atrás. Que aí, João? Que... Que que foi, João? Você é bobo, mano. Uau! Você tá colocando maldade, moço? Aí, pessoal. Aí, pessoal. Ele tá colocando feijão. E o outro tá plantando amendoim. O João vai fazer as covas ali, igual eu falei. E eu vou... Vou dar uma força pra ele aqui. Vou jogar o amendoim aqui. Ele joga sempre três, né? Só que eu não vou enterrar, não, João. Hã? Não vou enterrar, não. Vou deixar pra você enterrar depois. Aí, pessoal. O João fez as covas ali e eu joguei o mendoim. Agora ele vai vindo tampando, né? Com o pé. Aí, depois é só esperar. Dá uma capina, né, João? É. Dá uma capina. Depois é só colher. Vamos lá! E aí